e mais um saco aqui e vamos lá vamos ver se nós pega um piau aqui e aqui vamos soltar soltar que ela tem muito para crescer ainda e pegar uma soja fedorenta aqui e a hora de ficar aqui no zol tá funcionando a câmera ela só já tá aqui isso nós pega mais uma jogando foi opa já deu uma batida perdeu a opa e tá quase que perco meu olho Nossa perigo chumbada veio de lá para cá numa velocidade perdemos uma puxada, vamos pegar, vamos pegar, mais um só de fedorenta aqui, volta, joguei, foi, defil, agora vai, esse pau aqui é grosso, é, uma árvore, tomou, opa, 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 grande hein, nossa, tá, mãe da bicho, ô, bitela, dá uns 15 quilos,